A frase que eu peguei emprestada de um ex-atleta que depois se transformou num soldado por uma causa norte-americana, foi o Pettylman, ele dizia o seguinte, que a disciplina é a ponte que liga os nossos sonhos às nossas realizações. Para que a gente execute qualquer coisa e atinja qualquer tipo de resultado em qualquer área que a gente escolha, nós temos que ser disciplinados. Se eu quero, por exemplo, empreender. Então eu vou investir, eu tenho dinheiro, vou investir em determinado setor para que eu possa empreender nessa área, etc. Se eu não for disciplinado no cumprimento daquilo que foi planejado, na atenção com todos os detalhes de respeito ao negócio, em preparar as pessoas e tal, eu não vou ter sucesso, eu não vou realizar o sonho. O empreendimento não vai dar certo no final da história. A disciplina é essa constituição de área. É um time, ele treina, ele se dedica, ele descansa, faz treinamento, ele se alimenta, ou seja, tudo aquilo que são as pequenas ou grandes ações que você cumpre no seu dia a dia, que é a sua disciplina. Eu sou disciplinado em cumprir isso, eu tenho que acordar, me alimentar bem, treinar, eu volto, eu me alimento, eu descanso, eu faço fisioterapia, eu vou de novo. Eu tenho tempo livre, eu não vou para a balata, eu vou repousar, eu vou tentar dar uma relaxada com a família, eu vou no cinema. Ou seja, esse é o processo, não é uma rigidez, é a consciência de que você tem que fazer aquilo que é necessário fazer. Então, em qualquer área, eu tenho uma prova daqui a dois meses, eu vou me formar no meu curso de inglês, então eu tenho que estudar durante esses dois meses. Então, eu tenho que cumprir uma rotina de estudos que me permitam passar naquele exame, que é a realização de um sonho, de completar um curso, de tirar uma grande nota e com isso conseguir acender a um novo nível. Então, tudo tem a ver com disciplina. Qualquer realização nossa que tem uma certa relevância, ela depende de você ser disciplinado. Se alguém diz, ah, eu quero perder 5 quilos, mas ele senta à mesa e come um monte de porcaria e não se exercita e tal, ele não vai perder 5 quilos. Se ele não for disciplinado, ele não vai realizar aquele pequeno grande objetivo que ele colocou para si próprio. Então, a disciplina é aquilo que certamente é o norte, é o caminho, aquilo que te leva até onde você quer chegar.